Vamos ver como é que será, como vai ser na verdade, vão ser as partidas de hoje que são válidas pela quinta rodada do Baianão 2024? A quinta-feira do Baianão 2024 promete. Para começar, duas equipes que tem apenas uma vitória na competição. O Lanterna Jacuipense joga a vida. E em casa contra o Bahia de Feira. Na última rodada, derrota pesada fora de casa para o então Lanterna Itabuna. Chute de longe e golaço! Gol! O time de Guiaxão quer reviver bons momentos como na única vitória em casa contra o Atlético de Alagoinhas para tentar sair do último lugar. Gol! No Bahia de Feira, também existe o desejo de voltar a vencer. Como na única vez que o Tremendão derrotou uma equipe nesse Baianão. Foi logo na estreia, na goleada contra o Jacobino. Na última rodada, derrota para o Bahia. E jogando na Arena Cajueiro. Uma nova derrota pode significar o fundo do poço para a equipe de Feira. A Juazeirense recebe o Itabuna no Adalto Moraes. Na última rodada, jogando fora de casa, o Cancão foi derrotado pela primeira vez no campeonato baiano pelo vitória. O Ronaldo da Mutunga! Gol! Agora, a equipe de Juazeiro precisa voltar a pontuar para permanecer na luta pelo topo. Já o Dragão do Sul conquistou a primeira vitória contra o Jacuipense e saiu da última colocação. Para o time do Sul do Estado, é embalar para esquecer a parte de baixo da tabela. Decisões no topo, no meio e na parte de baixo da movimentada tabela do Baianão 2024. 1024.